Oi, oi turminha! Eu sou a Tata e eu sou o Henrique. E hoje nós vamos fazer uma slime amoeba gigante com 2kg de cola na piscina. Mas não tem água nessa piscina? Não, não é pra ter água. Então vamos começar! Espera aí, antes de começar o vídeo, já deixa o seu like. Vocês estão deixando muitos likes nos vídeos de slime. Então já deixa o seu like pra gente gravar mais vídeos de slime. Não siga no Instagram também, eu vou deixar aqui no vídeo. E na descrição. E agora sim podemos começar. Então vamos começar! Pega água! Não precisa de água. Mas se é piscina tem que ter água. Então isso que é uma boia. É, é uma piscina. Será que isso vai dar certo? Eu acho que não. Slime na piscina? Será? Minha mãe está doendo. Está chorando a cola. Ah, não. É porque está acabando. Espuma. Me dá o sabonete também? Ou do seu. Deixa que eu coloque espuma. Eu vou pôr só um pouquinho. Tá bom, está ótimo. É só um pouquinho. E... Para acabar bem fluffy. É fluffy? Está ótimo! É espuma. Me barbear. Eu fiquei bonito? Hã? Uai, por que você está pôndo a minha espuma até eu fazer barba aqui? Agora eu vou colocar óleo. Esse aí eu não quero experimentar. Então deixa eu pôr glitter. Abre para mim. Que cor vai ser a nossa slime? Hum, não sei. Rosa, azul, laranja. Vamos fazer uma... Laranja? Laranja com o que... Eu não tenho glitter laranja. Mas tem esse laranja legal. Esse é neon, é tinta. Pode pôr? Vamos ver se vai dar certo. Tá bom! É só um pouquinho. O que mais? Um pouquinho de óleo. Um pouquinho de glitter rosa. Não, não vai dar certo o glitter rosa. Lógico que dá, vai brilhar. Não, vamos colocar dourado. O tal que serve para quê? Para colocar. Mas eu esqueci do ar-condicionado. Ventou tudo. Ih, está tampado. Então vamos usar prata. Vamos mexer. Não, vamos mexer primeiro. Cadê sua pazinha para me ajudar a mexer? Tem muita cola aqui dentro. Minha pazinha é minha mão. Vai ficar toda laranja. É, a cor está bonita. E eu que fiz. Não está com cara que eu estou sento. Eu acho que eu coloquei um pouquinho de espuma a mais. Olha, está muito fluffy. Está grudando no meu rosto. Olha, olha. Mas está bonita. Cuidado, você vai fazer muita bagunça. Não vou. Sem pressão sua. Eu acho que a gente poderia colocar mais um quilo de cola. Não, dois está ótimo. Se vocês quiserem mais, podemos fazer de cinco quilos. E depois, de dez quilos. Mexe daí ou eu mexo daqui? Acho que está bom. Acho que está bom de mexer. Vamos colocar o que? Pode ser esse glitter? Pode. Dourado? Uhum. Por que não prata? Porque eu acho que o dourado vai combinar mais com o laranja. Você que é bravo ou que é dourado? Vai adorar. Vamos colocar só... Meu! Olha só isso daqui. Eu vou ficar brilhando. E se a gente colocar os dois? Será que dá certo? Eu acho que vai brilhar demais. Tá voando o glitter. Eu prefiro o prato, ó. É mais bonito. Vamos colocar ativador? Sim! Mais um pouquinho de óleo. Espera aí. Uau! Vamos colocar o que? O ativador. Vamos ativar agora? Sabonete você colocou? Ih, cadê o sabonete? Já coloquei, coloquei, coloquei. Ixi, você tinha falado que não? Já coloquei. Eu não falei que não. Vejam. Você tá me sujando toda. Não tô, não. E agora, a melhor hora. É na slime. Mas minha mão tá mexendo. Minha pazinha mágica. Vai colocar a bolinha, não? Qual a cor? Essa cor. Você precisa de... Não vai na ser. Verde. Uau! Tá caindo o bolinho Eu tô escondelado O melhor é misturar Cadê o ativador? E agora é só mexer Mexe, 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 mexe Até o braço do ex Cansei Uma vitamina de mamão De pedaço de gira, acabou Não sei o que fazer mais Deixa eu mexer enquanto você sai Vou decombrar uma bolicada e me chamou Não fui eu Foi você Já era meu short Que bagunça Tá começando a desgrudar Ai, tem muita slime aqui Será que vai dar certo? Eu tô em dúvida Ó, acho que vai Tô começando mesmo Tá pesado E eu tô me sujando Mexe Eu não sei com o que que isso tá parecendo Já deixa aí nos comentários Porque Estroganoff com ervilha Não sei Você já comeu Estroganoff com ervilha? Não lembro Vai deixar só nessa cor? Não sei Quer tentar colocar outra cor? Vamos tentar colocar o verde? Será que vai dar certo? Acho que sim A ervilha vai sumir Mas aí fica tudo verde Ih, não tinha quase nada É, agora eu tô ficando mais esquisito ainda Olha Uou Acho que não foi legal colocar o verde Ele é tão bonito É florescente Cuidado, cuidado Foi legal sim Eu acho que tá ficando mais bonito Do que tava antes Também acho O que você acha de colocar a bolinha só? Não Acho que não vai dar certo Roxo? Não Azul? Não Nossa Pode Agora vai ter que ser com a mão Tá muito pesada Ah Tá quase no ponto Se a gente colocar corante verde Meu Eu acho que agora vai ficar muito verde Não vai não Não, eu queria que agora ela ficasse bem verde É só pegar mais corante verde Porque agora realmente tá parecendo uma papinha de ervilha Papinha de ervilha Papinha de neném Papinha de neném de ervilha Uou É muito bom Uou Ai, eu não aguento mais a mexer Será que vai dar certo? Eu já falei isso 50 vezes Porque eu tô duvidando que vai dar certo Então coloca aqui nos comentários se você acha que vai dar certo ou não Coloca agora Não vale olhar o final do vídeo Então espera Enquanto eles colocam Você não pode pro ativador Enquanto a gente vai mexendo eles colocam se vai dar certo ou não Eu acho que deu certo Ela começou a desgrudar Ai, é muito difícil Muita bagunça Eu acho que você pode trocar essa pazinha pela sua mão E... Então, peraí Pronto Nossa, minha vontade Não faz isso Tô te ajudando Pra me ajudar Porque com a mão é mais fácil Tá parecendo uma pasta de bolo Agora ficou amarelo Fica bem Uou Vamos pôr um pouquinho de azul Não Acho que não vai dar certo Vai sim Não Vai sim Não vai Vai ficar esquisito Só um pouquinho Uou, tá começando Eu tô preferindo Essa parte aqui, ó Mais esverdeada Do que o amarelo Meu, que bagunça Depois você que vai limpar Eu não É a produção Ih, bagunça Tem que mexer aqui no canto também Pra misturar tudo Não adianta ficar mexendo só no meio Senão não vai dar certo Me mostra como que é Não, pode me ajudar É que tá pesado Tá muito pesado São dois quilos de cola Dois mil anos depois Eu acho que agora vai dar certo Tem que dar certo Tá quase Já tá desgrudando Não dá pra perder isso Tanto de slime, né? Não vamos perder Uou Tá muito legal Enchemos Mexe aí Mais? Não é amassar não É mexer a slime Eu tô mexendo desde a Mas eu tô aguentando Tem que mexer tudo Eu tô até doendo Tem que mexer tudo Não é só um lado Segura esse daí Que eu vou mexer Vamos jogar na mesa? Não Vamos Já fez muita bagunça Na mesa eu acho Que vai funcionar Então coloca Na mesa Eu sei Nossa senhora Ainda falta Tá quase lá Já consigo pegar na mão Fazer tudo Fazer tudo Nossa Os braços doendo É muito pesada Cansa E faz muita bagunça Muita Eu gostei Eu quero ver a gente fazer slime É mas se você for fazer em casa Pede a autorização do pai e da mãe Porque faz muito Pede o papai e a mamãe Pra ajudar Porque é muito pesado Acho que meu lábio Tá dando mais certo Que o seu É claro Você só põe ativador Pra você Eu tô aqui mexendo Sem ativador Tem um tempão Foram quase Três tubos De ativador E ainda não ativou Agora as meninas vão colocar a mão Porque os meninos só fazem bagunça mesmo Eu não entendo Olha Eu acho que ficou legal Ela tá desgrudando da mão Só que agora ela tá parecendo um purê de ervilha Que ela ficou verde Olha Uou Mas orelhinho Por quê? Porque eu coloquei espuma Mas olha Será que colocando mais ativador vai dar certo? Eu acho que pode pôr só água baricada Na verdade eu acho que você colocou espuma demais Não Ela só faz isso aqui Por causa da espuma Nada disso Nada disso Eu entendo de slime Entende? Sou profissional em slime Ih, até a boricada já acabou Será que dá pra fazer bolhão? Não vai dar Ela tá muito molinha Ela precisa endurecer um pouco Hum Tô cansado Uou Ficou legal Calma que vai dar certo Tá ficando muito legal Parei, parei, parei Só coloca a mão pra fazer bagunça É muito bom Eu não consigo parar Vamos tentar levantar ela Espera Tem que terminar de misturar Dois mil anos depois Olha Espera aí Vou dormir quando você acabasse minha corda Pode acordar Vou te acordar com ele lá Você quer cantar? Não Não dá mesmo Não dá Eu queria tentar fazer um bolho com ela Vamos pegar um Eu tô falando Foi muita espuma Eu não acho Eu não vou tentar colocar mais ativador Porque senão depois vai ficar dura E vai ficar sem graça Não vai dar nem pra esticar Você acha? É, as bolinhas ficaram bem legais Eu acho que combinou com a cor dela Purê de ervilha Papinha de ervilha Eu acho que é um purêzinho Volta aí Purê de ervilha ou papinha de ervilha? Acho que é uma papinha Olha, parece uma papinha de neném Só que com ervilha Será que existe purê de ervilha? Não sei Vamos turminha O resultado Foi esse aqui Eu não sei se deu tão, tão, tão certo Eu esperava que fizesse bolha Não fizesse isso Mas virou uma slime Eu acho que tem muita espuma Talco Talco? Talco Não lembro disso Talco Eu não lembro de talco Eu espero que vocês tenham gostado Deixem muitos likes Se vocês querem mais vídeos de slime Nos sigam no Instagram E coloquem a hashtag slime Se vocês querem mais vídeos de slime Um beijo E até o próximo Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.